O Decanato de Extensão promove, na próxima quarta-feira, o evento Darcy Ribeiro e a UNB. O objetivo é debater o legado que Darcy deixou até hoje nos corredores presenciais e virtuais da Universidade. Para participar, não precisa fazer inscrição. O webinário, fruto de uma parceria entre Dex e Fundação Darcy Ribeiro, será transmitido pelo YouTube da UNB TV. Anote aí, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Este foi mais um Informe UNB. Continue ligado em nossa programação.